Alô, minha galera apaixonada! Gente, olha quem vai estar no nosso programa quarta-feira agora, a partir das 19h, aqui no nosso canal, o mega produtor musical Ivone Azapa! É isso aí, o mega dofo paresma! Tamo aí na quarta-feira, gente, vamos acompanhar aí, vamos... Sapecar! Sapecar! Vambora! É quarta-feira agora, aqui no nosso canal no TalkBee! Tamo junto!